Uma reportagem mostrada pela Record TV serviu de inspiração para uma menina escrever uma cartinha para policiais militares. Você vai conhecer a Beatriz, de 9 anos. Junto com a mãe, ela teve a oportunidade de ir até os PMs. A entrega da carta foi realizada numa praça da região central de Governador Valadares. Miguel Brás e Flávio Mota foram atrás dessa história. O motivo para a Beatriz, de 9 anos, escrever uma carta destinada aos soldados, alunos da 8ª Região de Polícia Militar, foi uma reportagem exibida pela Record TV. Eu estava almoçando com a minha mãe no restaurante e nesse restaurante tinha um jornal da Record TV. E aí, pessoas estavam fazendo tráfico de drogas, usando drogas, roubo e até mataram um imigrante que vieram ao Brasil. E aí eu estava com muito medo. Aí eu pensei, por que não fazer uma cartinha para o policial para agradecer e ao mesmo tempo elogiar eles por tudo que eles fazem por nós. A Elza, mãe da Beatriz, contou que já em casa, a menina disse que tinha feito a carta e quando revelou para quem seria, o sentimento que tomou conta dela foi o de gratidão. A Beatriz chegou e foi logo para o quarto e de repente ela chegou para mim e falou, mãe, eu fiz uma carta. Ainda brinquei, para mim, ela falou, não, eu fiz uma carta para a polícia. Eu falei, como? Ela falou assim, olha, sabe aquela notícia que eu estava vendo na televisão? Eu falei, sim. Ela falou assim, pois é, eu estava com muito medo. Mas quando eu cheguei aqui, aí eu senti no meu coração de escrever uma carta, por quê? De agradecimento, né? Porque quando eu soube que eles estão na rua todos os dias para nos proteger, aquilo trouxe paz no meu coração. E isso, enquanto mãe, me deixou muito feliz, porque eu vejo que todo o esforço, todo o ensinamento está sendo colocado em prática. Então, assim, isso para mim não tem preço em ver esse trabalho sendo concretizado a cada dia. A carta de Beatriz diz o seguinte. Querido policial, obrigada por vocês fazerem plantão só para termos uma noite tranquila. Quando, às vezes, minha mãe coloca no jornal e pessoas usam drogas e fazem coisas erradas, fico com medo. Mas lembro de vocês, na hora e para o medo. Obrigada por serem tão presentes e necessários. E foi na Praça Vereador Mário Rocha, no centro de Governador Valadares, que a menina fez questão de entregar a carta na base da segurança comunitária. Nós nos sentimos lisonjeados, até mesmo pelo cumprimento da missão da Polícia Militar, que é tanto promover a polícia ostensiva, também como a polícia comunitária, que é essa aproximação da polícia com a sociedade. E reflexo disso é a admiração tanto da sociedade quanto também das crianças, que é o futuro que vem. E logo mais, se Deus permitir, estará ombriando conosco na Polícia Militar. Ao receber a carta da Beatriz, nós ficamos muito surpresos e principalmente honrados com as palavras que ela escreveu na cartinha. É muito gratificante para nós, militares, saber que a sociedade se sente segura, principalmente as crianças. E esse gesto singelo é uma chama motivadora para nós, continuar a nossa missão de proteger e cuidar da sociedade. Para a Polícia Militar, um gesto como o da Beatriz, significa resultado do trabalho realizado em prol da comunidade. É até uma ideia que foi trabalhada na Academia de Polícia, no nosso curso de formação, é quebrar um pouco desse mito de que, olha, se a criança fizer algo errado, eu vou chamar a polícia para você. Na verdade, a recomendação não seria essa, porque a polícia, ao contrário do que essa frase reflete, a polícia é próxima do cidadão. Uma polícia amiga, uma polícia companheira, e caso, por exemplo, uma criança se perca, se essa ideia for mantida, a criança vai correr da polícia. E é o contrário, a ideia que nós queremos é que ela se aproxima da polícia para que o problema seja resolvido. Qual a mensagem que você deixa para os seus coleguinhas que têm medo da polícia? Para não terem medo da polícia, que eles são como um anjo da guarda, para poder trabalhar dia e noite, para poder... Temos uma noite tranquila, um dia tranquilo.